Boa tarde, você que acompanha a gente todo dia aqui no Diário do Grande ABC, em todas as nossas redes sociais ou ao vivo aqui no Facebook, lembrando que todos esses vídeos depois vão para o Instagram, YouTube e também o nosso site, que é o www.dgabc.com.br. Eu sou a Marcelle Belli, jornalista há 15 anos do Diário do Grande ABC e estou feliz por ter este contato direto com você que nos acompanha. Hoje o assunto é sobre a volta das empresas, dos escritórios, né? Como é que vai ser a partir de agora? Você já pensou nisso? Como que é a sua empresa? Você trabalha do lado do colega? Como que é o seu turno? É muita gente trabalhando junto, usando os mesmos ambientes? Como que vai ser agora? Então, a proposta deste papo é essa. Só para introduzir o assunto aí, você que não ficou por dentro das últimas notícias em relação ao Grande ABC, hoje a gente já deu uma notícia atualizada, né? Que o Grande ABC pode sim mudar de fase no Plano São Paulo de reabertura, já na próxima semana. Ana, lembra que eu falei para vocês que o Grande ABC continua na fase vermelha, que é a mais restrita, né? E a cidade de São Paulo está na fase 2, a laranja, que é a menos restrita? Pois então, o Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, disse que a partir de hoje vão abrir os escritórios e as concessionárias e os prefeitos do Grande ABC não querem ficar atrás, né? Então, eles também declararam que, como a gente adiantou hoje no jornal, a matéria está lá, confere certinho, a gente adiantou que, no entanto, a reabertura também vai começar a partir de amanhã, aqui no Grande ABC, das concessionárias e dos escritórios, a despeito ou não da autorização. Então, bem polêmico esse assunto, tá? Aí, o Covas liberou, então, os escritórios e concessionárias, obviamente, com algumas restrições. Então, durante o papo agora com o especialista, a gente vai pontuar essas restrições. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só comentar aqui, ó, já dou oi para o Daniel Novelli, que já sempre participa com a gente aqui. A Pamela Evelyn do Carmo também, sempre presente, obrigada pela companhia. Agora, eu vou chamar o meu convidado, meu entrevistado, é o Alfredo Salles, consultor empresarial digital, certo? Alfredo, obrigada pela presença virtual. Obrigado a vocês, um grande abraço, conheço muito o conteúdo do Diário do Grande ABC, né? A gente atua com alguns clientes na região há alguns anos. Obrigado pelo convite, Marcela, será um prazer falar com vocês. Imagina, gente. Então, o Alfredo é responsável, ele trabalha com isso há bastante tempo e ele pode dizer, principalmente, a questão dessa transição, né? Dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa. De uma hora para outra, as empresas tiveram que se virar para adequar um home office aí, até a parte de tecnologia, de comportamento. E agora, com a retomada aos poucos, né? Da abertura dos escritórios, como é que vai ficar tudo isso? Na sua opinião, Alfredo, você acha que vai voltar a ser como era? Ou definitivamente não? Olha, Marcela, eu, em algumas entrevistas, a gente inicia da seguinte forma. O home office, no Brasil, ele vinha em algum momento, né? Eu brinco que é ou vinha pela dor ou pelo amor. Então, acabou vindo pela dor agora. Porque as empresas na Europa e nos Estados Unidos já estão super adaptadas, né? Muitos funcionários já têm, possuem um período de duas a três vezes por semana home office. Ou seja, a fim de ter qualidade de vida e produtividade, tanto com a empresa quanto com o colaborador. Agora, as pessoas realmente estão sofrendo, né? Passando por um problema, problemas psicológicos, ansiedade, depressão. Muitas vezes por não ter perfil. Porque existem alguns fatores. Vai ter muita gente que vai gostar do modelo home office, né? E retornar para as empresas, né? De forma CLT. E talvez não se adaptem. E muita gente, realmente, que não tem perfil. E vai voltar para a empresa e dá, graças a Deus, eu voltei para o meu lifestyle anterior, né? Então, está muito desta maneira. Agora, as empresas realmente, o RH das empresas, a gente vê um movimento muito grande também de preocupação das empresas e os departamentos de RH em como monitorar esse comportamento das pessoas, né? Home office. Porque, assim, não é uma métrica solta. Hoje, existem pessoas que têm perfil, outras pessoas que não têm perfil, tem pessoas que vão se adaptar, né? E hoje, você precisa ter um ambiente com uma acústica mínima, você precisa ter foco e disciplina. Poucas pessoas conseguem fazer uma lista de tarefas para que você possa ter produtividade no dia. Pessoas que moram sozinhas conseguem ter um pouco mais de facilidade. Agora, a grande maioria são casais, com filhos, os filhos estão em casa. Então, acaba dificultando um pouco isso. Eu dou exemplo, por exemplo, do mercado de call centers, por exemplo. Muitos não fecharam, estão lidando com aglomerações. E a grande maioria que está sendo obrigada pelo Estado a fechar, muitas, inclusive, embaixo dos panos, agindo com aglomerações. E as outras, assim, com uma certa dificuldade de mandar essa moçada para casa porque não possui perfil ou não estava preparado com ferramental para essa moçada trabalhar em casa. Então, assim, por outro lado, esse mercado, esse acontecimento gera oportunidades diversas. Exemplo, no mercado que eu estou comentando agora de atendimento. Existem psicólogos oferecendo serviços à distância para funcionários. Existe tudo que pintou, né? A gente está no mundo das startups visualizando esse ecossistema e ver quanta oportunidade tem, né? O famoso vender lenço para quem está chorando. Nós mesmos, que trabalhamos 100% digital e home office há dois anos, nós não sentimos nada, e pelo contrário. A gente sentiu uma crescente muito grande porque as áreas comerciais não estavam preparadas para trabalhar home office, então, muitas estão terceirizando conosco, né? Com trabalho de atendimento remoto. Outras estão pedindo sugestões de como a gente atua, né? Então, esse mercado tem bastante oportunidade. tirando os mercados e outros normais que cresceram, né? Farmácias e mercados. Os mercados cresceram quase 38% nos últimos dois meses. E mercados novos, né? Que vão se adaptando, né? Como venda de máscaras, como serviços que você consegue se adaptar. Até serviços de barbeiro estão atendendo home office com toda a cautela, né? Então, é um mercado que vem se... A gente precisava desse filtro, claro, não pela dor, mas pelo amor. Mas a gente vem passando por um filtro... O meio do filtro gera um trampolim de oportunidades para as empresas se adaptarem, mas também um mercado um pouco triste, porque nós viemos de uma crise desde o ano passado, onde empresários, microempresários, a maioria da PMS solicitaram empréstimos em janeiro, reformaram a sua loja, seu negócio, chegou em março e tomaram essa paulada aí. Então, por isso que é muito bom saber que as empresas, o mercado, muitos empresários estão solidários, né? Ajudando ferramentas em si digitais. Muitas estão disponibilizando um conteúdo gratuito, um apropriamento gratuito. Então, gerou todo esse movimento, né? Que a gente está visualizando. E outros mercados, por incrível que pareça. Eu trabalho muito com o mercado imobiliário, né? Claro que os estandes de vendas fechados, nós temos pouco fluxo de visitação. Mas, por outro lado, Marcela, aumentou absurdamente a procura e a conversão de vendas por imóveis no interior. Realmente, o comportamento mudou. Assim, o imóvel que seria de segunda moradia, normalmente, ah, eu vou fazer 50 anos, no interior. Assim, muito pelo contrário. O comportamento, hoje, de compra, ele estava irando 28 a 36 anos já. Ou seja, ou o novo rico, ou a pessoa que já quer migrar, ou tem imóvel pequeno, já quer migrar para uma casa no interior. E com a pandemia, muito mais. Nós temos loteamentos residenciais em campanha, por exemplo, que vendiam uma, duas por mês, venderam cinco, dez por mês. O crescimento triplicou praticamente as vendas. Então, tudo isso que eu estou falando é um movimento que ainda é uma surpresa. A gente não sabe qual é a procura, nós não sabemos qual é o comportamento. A gente entra na parte política que a gente vai conversar ainda. como eles vão lidar com essa liberação, como o público, em geral, vai lidar com essa liberação, se vai ser por doses homeopáticas, se todo mundo vai para a rua, se o comércio vai abrir, se não vai, se vai ter cautela. Então, fica muito à mercê desse movimento. O que foi oportunidade para muitas empresas foi um grande susto para outras, mas todo mundo teve que se adaptar. Não teve muito jeito. Então, sobre a reabertura dos comércios, vai ter protocolo. Principalmente neste começo, não vai ser como era antes. Então, pelo menos, o que o Bruno Covas adiantou é que os estabelecimentos poderão receber clientes somente por quatro horas, nesse início, durante o dia. A abertura e o fechamento, elas não podem coincidir com o pico de horário, que é das sete às dez da manhã ou das dezessete às vinte horas. E, além disso, o atendimento vai ser limitado a 20% da capacidade total. Então, a princípio, são essas restrições aí. Acredito que até todo mundo começar a se adaptar e aí também a pandemia começar a ser controlada, né? Porque a pergunta que fica é, algumas empresas, elas vão se adaptar? Vão preferir continuar como está agora ou você acha que não? Você acha que depende muito do perfil do funcionário, né? Como é que vai ser essa seleção a partir de agora, na sua opinião? Quando a gente for procurar um emprego, você acha que essa pergunta vai estar lá? Você trabalha bem em home office? Olha só, nós, uma das startups, que é a Adria Lead, nós nascemos home office, vestimos a camisa do home office por alguns motivos. Primeiro, qualidade de vida versus produtividade. Segundo, que o novo corpo de colaboradores é 95% feminino, mas o que tem a ver com isso, Alfredo? É um pilar e um propósito muito grande ligado a não terceirizar a educação dos filhos. Se você perguntar para as nossas colaboradoras, nossas consultoras, especialistas, se elas querem voltar para o mercado CLT, é muito difícil se falarem sim. Agora, pegando esse gancho, eu acredito que, claro, eu volto ao perfil. Eu tenho amigos, gerentes, coordenadores em grandes empresas que não vê a hora de ver gente, de abraçar a gente, de poder fazer um happy hour, né? Eu acho que até eu, que adoro home office, sem dúvida nenhuma, a gente vai acabar saindo durante um mês inteiro aí. Alguns setores, você comentou dessa liberação gradual. Isso, eu acho que já deveria ter... Assim, estamos em junho e julho, onde as doenças respiratórias naturalmente têm um aumento, então a mídia realmente vai ter números maiores na mídia, naturalmente, por isso. Eu falo como, até como, assim, eu acabei pegando o COVID, inclusive, fiquei 10 dias ruim, melhorei, frequentei hospitais, alguns lotados, alguns não, até vazios, então a gente começava a pensar o que realmente está acontecendo, os hospitais de campanha nos estados não estão cheios, mas eu acho que, assim, é uma manobra de gestão de risco mesmo, tanto por parte política, por parte do governo federal, proteger a população. Agora, voltando nas empresas, Marcela, eu acho que vai passar, vai ter um pouco de tudo, tá? Como comentei, vai ter gente que vai gostar do home office, tem empresas tradicionalistas que até dois anos atrás mantinham um layout da empresa arcaico e hoje já estão mudando o padrão do Google, com pufes, com sala de descompressão, que até tem alguns clientes bem tradicionalistas que eu acabo brincando, agora vai, né? Fiz o ano passado com um deles, inclusive, são super bacanas. Então, vai ter mudanças porque o comportamento das pessoas vai mudar, já está mudando. Então, as empresas sim vão ter que se adaptar. e o que eu estou sentindo mesmo sendo a curto prazo, a gente está falando de dois meses, praticamente dois meses em pandemia, quase dois, três meses, a falta de movimentação das empresas para tomar frente já dessa atitude, de convocar os colaboradores, informar se vai ser home ou não, então, ou seja, acho que nem as empresas estão sabendo como vai ser. Nós temos grandes corporações já tomando decisões, algumas corporações, inclusive, do mercado financeiro, os bancos em si já vêm, há dois anos atrás, dependendo da pandemia, fechando agências de serviço presencial e já migrando para um serviço de chat com seu gerente, entre outros. Usuários de aplicativo, eu mesmo vou no banco duas vezes por ano, depois que eu comecei a usar o aplicativo, a maioria das pessoas, e 70% das agências em si, dos bancos em São Paulo fecharam, nos últimos dois anos, modelos, e outras incorporações também, já estão forçando os funcionários, o trabalho vai ser remoto, desta maneira. E, por outro lado, o que mudou muito, Marcela, são os treinamentos e as videoconferências. eu tenho clientes que presencialmente a gente tinha reuniões presenciais uma vez por mês e agora a gente vem na conferência periódica semanal. O processo de vendas e para o follow-up foi excelente. Então, assim, algumas empresas eu acredito que mantenham dessa forma, tá? Alguns clientes vão manter dessa forma e algumas empresas também vão aderir. Eu acredito que podem liberar uma sexta ou duas vezes por semana como já ocorria em outros países. Um dado muito interessante divulgado há três semanas atrás sobre home office que eu até postei no meu Instagram e no da empresa é que o Brasil ele já é o terceiro maior país em crescimento home office nesse ano. Ele só perde para Singapur e para Xangai. Ele já está em terceiro lugar em pessoas que aderiram ao home office em termos de crescimento. Então, é um dado bem interessante para as empresas começarem a se preocupar a essa adaptação. Ou seja, eu como protocolo de reintegração de funcionários eu faria aí um alinhamento de expectativa. Você quer trabalhar em casa ou você quer trabalhar aqui? A produtividade tem que ser X, a meta tem que ser a mesma e dar essa oportunidade de repente para o funcionário. Mas, infelizmente, a lei home office no Brasil ainda é muito grande. Então, é isso que dificulta as empresas, infelizmente, entendo a minha opinião. Sim, sim. Interessante sua análise. Deixa eu dar um oi aqui para o Dan Fresil que está aqui online com a gente. A Joelma Bezerra. Boa noite. Já boa noite. Daqui a pouco, Joelma. Cinco e pouco ainda. Bruno Machado. Olá. No futuro, máscaras se tornarão parte do uniforme de trabalho ou o home office será parte da rotina do escritório? É isso que a gente está discutindo aqui, Bruno. Eu posso dizer que não é nem no futuro, já é no presente, já está acontecendo. Flávio Zorante também aí com a gente. Me fala uma coisa, trabalhar de casa, acho que as pessoas estão sentindo aí nos últimos quase três meses, a gente trabalha mais, não trabalha? Faz parte dessa questão de organização aí, né? Eu sinto que eu estou trabalhando muito mais em casa do que no escritório. E essa coisa do funcionário poder escolher qual é o seu perfil, eu acho que é o mundo ideal, né? Mas vai demorar para chegar. É, a gente trabalha mais, por outro lado também a gente desfoca mais e o ponto positivo de tudo isso a gente acaba tendo vontade ou empreendendo mais, né? E para a gente que ama esse ecossistema de startups, a gente está muito feliz. Mesmo vindo de uma crise onde a maioria dos investidores são de fora, eles estão retornando de uma forma tímida, né? A investir nas empresas, a esse tipo de modelo, a gente vai se adaptando. Eu acredito que o nosso foco ativo, ele, o nosso, a nossa, até a saudade da empresa leva a gente a trabalhar um pouco mais, né? Se empenhar um pouco mais nos trabalhos. Agora, empresas que já têm esse modelo não mudaram nada. Isso mudou, eu particularmente, eu trabalho home office há sete, vai fazer sete anos. Eu trabalho em CLT há 16 anos na área de marketing e o meu sonho foi, assim, fugir do trânsito de São Paulo. Como eu tenho o sonho até hoje, moro em São Paulo ainda, mas pela logística das reuniões, mas se amanhã os meus clientes optarem por 99% servir a conferência, eu vou ficar feliz da vida, porque eu adoro o modelo de conferências, eu costumo ter mais tempo para ler, mais tempo para me capacitar. E isso que a gente fala muito, Marcela, as pessoas precisam pegar esse tempo ocioso e tentar se capacitar prevendo já um pós-pandemia. Quantas empresas estão disponibilizando cursos gratuitos, faculdades ou cursos técnicos, principalmente na área digital, para as pessoas poderem se capacitar. E tem muita gente, infelizmente, também, só esperando a sua existência passar. Então, assim, o importante é a gente estimular. Eu, particularmente, sou um povo, adoro fazer várias coisas, além da Trialide, tem outras empresas, uma empresa de discursos, uma empresa de consultoria, também. E resolvi, durante essa pandemia, aprender italiano e aprender o ukulele. Então, assim, eu adoro fazer coisas diferentes. Para também oxigenar, o trabalho home office, o home office em si, tem coisas muito importantes, além, claro, de você ter perfil e gostar. Mas o que eu dou de dicas, uma dica para as pessoas, é tentar, de verdade, fazer uma lista de tarefas com disciplina, ter um ambiente que você se sinta à vontade. E, principalmente, um dos grandes detalhes que eu aprendi nesses sete anos no home office, atuando, levantando a bandeira, é você precisa oxigenar o seu mindset, você precisa oxigenar a sua cabeça. Não adianta você se trancar no quarto e ficar seis horas também em conferência, dez horas, principalmente quem trabalha com planilhas ou com lógica, com análise ou com qualquer coisa. Então, dar duas horas, isso psicologicamente falando, a cada duas horas, pelo menos um break, de trinta minutos, ah, mas Alfredo, eu moro em condomínio, vai para a sala, brinca com as crianças, vai para, assiste um filme, é muito importante esse time, esse tempo para você, para as pessoas também, oxigenar, né? A gente tem alguns indicadores aí, complicados, né? Você viu que a violência, até mudando de assunto, a gente vai pescando dentro da chuva. violência doméstica, aumentou 70%, eu vejo moro em condomínio, eu vejo gritos, às vezes, aqui, e assim, é complicado, porque as pessoas não têm para onde ir. O meu condomínio, por exemplo, fechou toda a área, fecharam, as crianças fecharam, a gente não pode nem pegar um livro e tomar um sol ali embaixo, então é complicado. as pessoas do interior já não, já tem uma casa, um condomínio, tem uma facilidade. Então, São Paulo, como exemplo, ou as grandes capitais, Goiânia, Porto Alegre, cidades que têm um fluxo de pessoas mais aglomeradas, as cidades do ABC, Santo André, São Caetano, São Bernardo, também como exemplo, possuem essa dificuldade, né? Nós temos muito imóveis verticais, principalmente no ABC, né? Cresceu muito o mercado imobiliário aí, então as pessoas estão cada vez mais aglomeradas. e estão ficando ansiosas, né? Extremamente ansiosas. Eu mesmo, com toda a minha técnica e expertise aqui de home office, acabo lidando com a ansiedade e o que me ajuda é meditação, oxigenar, exercício, falar com as pessoas, não só trabalho, né? Essa oportunidade de levantar, de fazer alguma coisa, dificilmente a gente tem escritório fechado, empresa fechada, só aquele almoço que você vai, tem uma hora, acabou o seu horário, né? Então, essa é uma das vantagens do home office, obviamente cumprindo todas as obrigações aí, não há mal, inclusive faz muito bem. Deixa eu ler mais comentários aqui, olha. Tiago Toledo elogiando vocês aí, o Dan falou que tipo de soluções a empresa oferece, e ele também comentou se o home office é moda ou veio pra ficar, o que a gente estava falando agora, tudo vai depender dos próximos meses, mas com certeza o home office já é uma realidade no Brasil, em várias empresas, e com certeza vão se fazer reuniões aí pra decidir como é que vai ser isso. Eu, na minha modesta opinião, acho que vai haver no começo pelo menos um rodízio aí de equipes, de perfis, porque não é mesmo muita vantagem mandar todo mundo pra dentro de uma empresa pra gastar energia, pra gastar água, pra gastar um monte de coisas, sendo que não precisa. Mas também tem os trabalhos essenciais que são diretamente lidar com as pessoas, então aí não vai ter muito jeito, por exemplo, redação de jornal, a gente vai ter que se adaptar porque o nosso papo é direto com o público, mas é possível fazer, estamos fazendo aqui, muito bem, inclusive, então dá tudo certo, né? Alfredo, a gente já vai terminar daqui a pouquinho, você quer deixar mais algum recado sobre isso? Na sua opinião, quais os cuidados iniciais, então, se as empresas realmente precisarem retornar e os funcionários, na sua visão, quais são os cuidados essenciais pra se manter aí neste comecinho uma certa segurança em relação à pandemia e também essa questão de psicológica, de voltar ao trabalho, pegar trânsito e tudo mais? Olha, Marcela, eu acredito que assim, se eu fosse escolher em números, eu gostaria que 50% das pessoas ficassem em home office, tá? Fazendo um pitch rápido da minha história, eu trabalhei 16 anos pegando trânsito nessa cidade louca que piorou muito ano a ano, né? Surtei, deixei meu carro na Paulista e vim a pé até o Morumbi pensando como criar uma startup que eu possa, eu trabalhar de qualquer lugar e ter qualidade de vida e produtividade e futuramente meus funcionários. Hoje, como eu disse, a Trialide, ela trabalha com todas as meninas home office, nós temos um escritório de apoio, é claro, meu apartamento tá barulhento, falei, vai lá pro escritório de apoio, fica à vontade, com toda a estrutura. Coworking também, né? Tão funcionando muito bem, né? Nosso escritório, nós estamos um coworking, inclusive, mas assim, o home office, ele tem que ser um lifestyle, ele tem que ser um estilo de vida da pessoa e ligado muito ao propósito. Então, existem, eu acho que alguns cargos, alguns propósitos que talvez não se encaixem. Eu conheço amigos que adoram estar trabalhando dentro do escritório, lidando com as pessoas, levantando, indo pro café lá, chamar pra bater um papo, depois voltar pra mesa. Então, eu acho que vai muito do lifestyle da pessoa, desse estilo de vida, tá? E muita gente vai aprender nessa transição. Eu acho que toda viagem a gente aprende alguma cultura diferente. Então, porque nós estamos numa viagem, né? Uma viagem diferente e a gente vai aprender. Muitas pessoas vão querer morar naquele lugar que já vão ficar e outras pessoas vão voltar, né? Então, acho que esse é o resultado. As empresas, com certeza, vão ter que se adaptar, já estão se adaptando, que é o modelo como nós estamos utilizando agora, né? Poderia ser presencial essa conversa, agora estamos aí, ó. Claro que a tecnologia vai aumentando muito, né? A demanda pela tecnologia cresce rapidamente. A tendência do primeiro semestre, eu já vim postando sobre isso há mais de 18 meses, que a tendência seria home office, mas não esperava a pandemia, acredita se quiser. Agora, a tendência maior, pelo menos na área digital e tecnologia, é o áudio, né? A criançada de dois a quatro, a cinco anos aí, não quer saber mais de texto. É tudo áudio, assistente de voz, então a gente vai passar por uma transição, também junto com esses com esses audio minders que a gente chama, né? Esses alfas que estão chegando agora, eles não querem teclar em nada, é tudo falado. Eles vão querer trabalhar home office, eles vão querer andar de patinete, eles não vão querer comprar carro, vão alugar carro numa empresa X que tem, aplicativos, vão querer alugar apartamento numa empresa X para morar um mês e migrar. Esse é o novo comportamento. Então, assim, o mercado vai ter que se adaptar a esse novo comportamento. ter essa adaptação, naturalmente, as empresas vão mudando, né? Algumas em doses homeopáticas e outras rapidamente, porque o comportamento já mudou, já mudou, e o comportamento é o de agora, Marcelo. É isso que importa. É isso aí, não é mais futuro, gente, é presente, então atenção aí, você que é empregador e você que é empregado, já mudou, já está funcionando, e é isso aí, a partir de agora é só adaptação mesmo para a prática do dia a dia aí, não tem mais volta, tem muita gente que gostou, tem muita gente que não, mas também se adaptou porque o ser humano é muito resiliente, né? A gente vê aí professoras dando aulas que antes nem pegavam no celular, enfim, a gente vê bastante coisa boa também que aconteceu durante a pandemia e que deu tudo certo. Alfredo, obrigada pela participação aí, vocês que ficarem interessados, depois vocês procurem Alfredo Salles aí, porque eles têm bastante coisa legal para falar. eu agradeço, vou me despedir, daqui a pouquinho eu já, vou continuar um pouquinho mais na live para falar sobre o Grande ABC, que fizeram uma pergunta que eu preciso responder, e você que participou, olha, muita gente perguntando aqui, Tatiana e Ramos, o Dan falou também, segundo a Tatiana, home office é uma tendência, uma solução de trabalho para muitas pessoas, então tem muita gente como a cabeça da Tatiana aí, funcionando, né? Obrigada, Alfredo, a gente se vê numa próxima. Marcela, muito obrigado pela oportunidade, pelo papo, um grande abraço para todos do Diário do Grande ABC, muito obrigado. Obrigada. Deixa, antes de terminar aqui, responder a pergunta do Flávio, Flávio, você disse que o governo vai estar em Diadema amanhã, né? Vai estar mesmo, vai ser realizada uma visita no Quarteirão da Saúde em Diadema, uma vistoria técnica lá, da Saúde do Estado, para verificar se o local tem ou não condições de receber o tal hospital de campanha aí que o prefeito Laura Michels vem pleiteando já desde o início da pandemia, né? E se realmente for aprovado, se o Grande ABC ganhar mais um hospital de campanha, pode ser que sim seja aprovado para a tal da fase 2 de flexibilização, tá? Então, mais tarde aí no nosso boletim noturno, por volta de 8h30 da noite, eu volto contando mais detalhes sobre isso, até lá já deve ter acontecido mais coisas, como vocês sabem, e muito obrigada pelo papo, esse vídeo vai estar disponível em todas as nossas redes sociais, e até daqui a pouquinho. Tchau.